e aí é isso aí pessoal nós estamos aqui ó estamos aqui é um saco município aqui de novo oriente piauí nós estamos aqui hoje fazer essa escalada aqui no morro dos anjos tem como proprietário aqui a nossa amiga Edmar né ele vai aqui hoje pela primeira vez Jean Guedes vai estar aqui ó no morro vou tentar descalar esse morro hoje beleza grande abraço minha amiga Edmar que é talpietara aqui a gente vai deixar aqui o instagram é daqui do morro dos anjos e também o instagram da minha amiga Edmar beleza vamos lá acompanhar chuvei agora há pouco aqui estamos aqui vamos lá estou aqui com o meu parceiro Stefani aqui do chuvei móvel está difícil está liso mas a gente vai é chuvei agora há pouco vamos lá beleza né muito bonito aqui mas vamos lá galera acompanha a gente aí nessa essa adrenalina aí ó está um pouco liso vamos lá vamos lá tá fazendo chuva de novo mas vai tentar hein vai dar certo é claro que segue aí o pei móvel 2.0 mais um risco para vocês aí ó ó tem uma adrenalina aí a gente vai lá não vai dá certo já deslizei aqui ó tá liso galera tá liso em só para lembrar para o pessoal e esse vídeo vai ser postado nas duas versões as versões é nós vamos jogar o arquivo 360 puro para quem tem VR óculos de realidade virtual e depois nós vamos pegar esse mesmo vídeo e postar nele editado mas vai aparecer a legenda tudo e lógico editado vai ser 16x1 vamos lá galera o GH já deu uma deslizada aqui ó tá liso em você sentir aqui o braço em vamos lá adrenalina vou guiando, vou guiando, vai lá Stefani ser rápido aí que tá vindo chuva ali ó vamos lá vamos tomar muito cuidado aqui galera que tá liso vamos lá em adrenalina se essa vai dar certo a gente vai conseguir escalar esse morro vamos lá Florvio ó essa parte fica melhor por causa da vegetação que ajuda para não se corrigar tanto é uma paisagem aí galera que tá aí vamos lá Jean Guedes vai ser fácil não galera mas vamos lá em dá uma olhada de dificuldade aí ó tá um pouco liso viu mas vamos lá Stefani já tô cansado hein galera vamos lá galera tá um pouco liso aí mas vamos lá hein tem que ser na calma hein tem que ser na calma hein tem que ser na calma hein bora lá tá dando certo hein olha aí galera pra você ver aí olha a paisagem bonita aí ó galera vem aí ó vamos lá Jean Guedes será que vai conseguir o Jean Guedes Stefani vamos lá hein tomar muito cuidado aqui tá um pouco liso vamos lá Jean Guedes vamos lá Jean Guedes vamos lá Jean Guedes vamos lá Jean Guedes tem que caçar a melhor opção tem que caçar a melhor opção tem que caçar a melhor opção para subir galera já levei um tombo mas vai dar certo hein vamos lá Jean Guedes mas vai dar certo hein vamos lá Jean Guedes vamos lá Jean Guedes vamos lá Jean Guedes olha a beleza aí ó um pouco cansado aí o Stefani já tá ali na frente tem que caçar a melhor opção guiando aí ó 110 quilos vamos lá galera olha que coisa linda para você que acompanha aí para você que acompanha aí para você que acompanha aí vamos lá Jean Guedes termina aí o último degrauzinho aqui o penúltimo degrau para a gente isso já ouvi aqui penúltimo degrau está tudo certo tá beleza tudo certo vamos lá hein agora será a parte mais difícil Jean Guedes agora sim tem que tomar muito cuidado porque se isso for melhor é fechado é apertar o F viu vamos lá Jean Guedes agora aqui cara vamos lá hein é o perigo tem que ser com muito cuidado aqui ó a adrenalina aqui do Jean Guedes tá a mil hein tá a mil mas vai dar certo muito cuidado Jean Guedes porque tá um pouco liso aqui galera tá um pouco liso eu tenho que tomar bastante cuidado aqui porque o trens pode deslizar aqui aí eu vou cair aonde ó lá embaixo vamos lá Jean Guedes se você ver aí a beira do abismo aqui é foda vamos lá Estefone olha que ele vai ser tipo esse Estefone já tá aí nos guiando aí a brilhante Jean Guedes tá a mil aqui viu isso agora coloca mais isso de lado assim vamos lá agora aqui ó é uma escada praticamente ó vamos lá vamos lá Jean Guedes tá um pouco cansado aqui respirar respira respirar para poder isso pode dar um tempo a galera vê aqui é alto vamos lá continuando vamos lá Jean Guedes tem que ter muito cuidado aqui ó tem que ter muito cuidado aqui para não deslizar tem que ter muito cuidado aqui para não deslizar vai sair muito bem né vamos lá galera deixa eu botar aqui esse outra parte aqui de lado essa vai dar certo Jean Guedes deu certo vem filho vem vamos lá galera vamos lá galera último degrau aí para a gente conseguir é isso aí ó seguimos aí o topo vai ali para o pessoal ver seguimos aí ó o topo aí para você que está aí ó meu parceiro Estefone um pouco de trabalho devido ele estar muito liso mas a gente conseguiu aí ó nossa missão aí era escalar isso aqui né tamo aí Jean Guedes e Estefone Estefone aí deixa eu chegar assim vai já falei as considerações aí é isso aí galera ó vem agradecer aí toda a galera que segue aí o nosso canal aí né segue o Peimópolis Jean Guedes e Estefone agradecer também aqui a a proprietária que é Edmaria né é que é proprietária aqui desse morro né grande abraço a você Edmaria a gente vai estar colocando também na nas redes sociais aí é o arroba dela na legenda o arroba do Instagram dela e o do morro e é isso aí ó a gente só agradece né essa paisagem linda acabou de chover agora há pouco está liso muito liso a gente agradece aí primeiramente a Deus né e agradecer a cada um de vocês aí que segue o nosso canal continua seguindo aí continua comentando aí continua dando essa moral para a gente aí para a gente com certeza aí está sempre junto com você um forte abraço toda a galera do meu Brasil vai lá segue lá Paymob 2.0 Jean Guedes segue também o Estefone né e lá no YouTube vai lá ó Paymob né tamo junto misturado valeu galera forte abraço assim é antes de encerrar o vídeo vamos mostrar aqui esse outro lado aqui é do outro lado vamos lá Estefone vai mostrar aqui o outro lado mostrando só um lado mostra o outro aqui também né isso olha galera mais aqui essa fase aqui ó desse outro lado quer ver o pessoal tem curiosidade de saber como é que é em cima né é para você que está aí ó aqui são os lados são vários lados aqui vários ângulos para os ângulos aí que a gente pode acompanhar ó você que não conhece quem ele quiser vir para cá é do saco é município de novo oriente que é aqui no serrote viu essa beleza aqui ó tem um interiorzinho um pouco voadozinho aqui do lado né e é isso aí galera continua aí continua aí continua aí firme com nós aí que vai ter muito vídeo agora para você para a gente estar sempre escalando aí um local diferente beleza? Estefone Jean Guedes chama pra...